Bom, e agora a gente recebe a candidata Alessandra Ribeiro, do PCdoB, que tem como vice na chapa dela, João Carlos Lourenço. Candidata, muito boa tarde para a senhora. Boa tarde, Zezé, e a todas e a todos que estão nos acompanhando nesse dia. Candidata, estamos aí na reta final das eleições. O que a senhora mudou no seu pensamento do início da campanha até o presente momento? Uau, Zezé, que pergunta e que oportunidade de compartilhar, né? Eu, uma militante comum, que atuo na cultura, movimento cultural, científico, de pesquisa, universidade, me lancei nesse universo da política como representante de uma proposta para o PCdoB e com certeza é uma oportunidade incrível de você entender os desafios que são postos quando você se coloca para ser um gestor público, mas principalmente a consciência de que efetivamente ser prefeito é poder fazer escolhas que podem concretamente alterar a vida das pessoas de maneira positiva, com redução de grandes dificuldades e desafios sociais. Eu mudei bastante nesse sentido e agora tenho uma compreensão bem mais ampla do quanto efetivamente é fundamental que toda a população acompanhe, né? Não só na hora do voto, nas eleições, mas acompanhe as suas escolhas em tempo integral e participem de qualquer gestão, seja ela que esteja em vigor. Agora, candidata, com esse olhar diferenciado, com esse diagnóstico que a senhora fez nesses últimos dias, quais são as áreas mais problemáticas que a senhora acha que precisa ter uma intervenção urgente em Campinas? Olha, é muito interessante, né? Nas minhas vivências e em diálogo com a população, é óbvio que a saúde, a educação tem preocupado muito a população, mas eu penso que uma prioridade, assim, emergencial é olhar a questão de moradia, a precariedade das pessoas, as vulnerabilidades são incríveis, eu nunca tinha visto tantas realidades diversas, com tanto descaso, então penso que a moradia é fundamental. A iluminação pública como estratégia de segurança também é algo fundamental para a população, para que ela possa circular com melhor liberdade e voltar a ocupar praças, né? Eu vi praças muito escuras, zeladorias abandonadas, então penso que essa questão da zeladoria é algo fundamental. E a saúde, né? Não tem como, às vezes as pessoas estão adoecidas, tanto pela falta de atendimento, como pela falta de remédio, elas efetivamente sofrem muito por conta da saúde, de não ter atendimento, de ir no posto não ter médico. Eu faria, se eu for prefeita, já primeiro, seria as três ações, olhar bem essa questão de moradia, olhar com muita atenção a iluminação pública e saúde. A gente sabe, candidata, que o cobertor de fato é curto, porque nós temos aí uma folha de pagamento que consome metade, praticamente metade de tudo que entra, né, de arrecadação. Temos depois o custeio da máquina e as despesas obrigatórias e tudo mais. A senhora deu uma olhada no orçamento de Campinas? Eu sei que do próximo ano esse orçamento já vai chegar pronto, né? O prefeito deve aprovar até o final do ano na Câmara de Campinas. Mas a senhora deu uma olhada já nesse orçamento para ver de onde a senhora remanejaria verba para fortalecer aquilo que a senhora acredita que deva ser fortalecido? Sim, foi uma das ações que a nossa equipe mais se debruçou, porque eu como gestora cultural acredito que, como qualquer planilha, a gente sempre começa do orçamento para execução, né? Primeiro a gente tem que levantar o que tem, como que esse recurso, né, entre e sai, para depois pensar a execução de qualquer projeto. A redução de comissionados dentro do que é permitido na lei vai ser fundamental. A redução de um investimento de 56 milhões no gabinete de prefeito será fundamental haver esse recorte em algumas áreas também, né, com exceção de saúde e educação e o próprio orçamento de pagamento de funcionários. Mas vai ter que haver um replanejamento e uma reorganização de prioridades dentro da distribuição de recursos. Isso com certeza para que a gente consiga fazer qualquer ação e investimento como isso nessas áreas que eu estou apontando como prioritárias. A gente sabe que alguns contratos já estão em fundamento, né, como denominação, em avaliação, mas para o caso de moradia, a gente vai ter que pensar uma ação bem específica e principalmente uma articulação que utilize o mínimo de recurso e o máximo de ação conjunta, né, de diálogo. Candidata, caso a senhora não vá para o segundo turno e se configure o que as pesquisas eleitorais têm apontado uma possível disputa no segundo turno entre Dário e Rafa, qual dos dois candidatos que a senhora apoiaria? E se a história do PCdoB com o Jonas, que vocês fizeram apoio para o Jonas nos dois primeiros mandatos, romperam depois, se isso contaria alguma coisa? Como seria essa articulação de segundo turno? A gente tem como expectativa, né, que até acabar não acabou e que a gente tenha com certeza algum partido de esquerda nesse segundo turno, né. Então, hoje, o que a gente tem conversado e alinhado dentro da nossa casa do PCdoB é que a gente tem um compromisso com a frente ampla, progressista, é um diálogo nacional, um direcionamento do partido nacionalmente, tanto que em alguns estados, né, em cidades a gente conseguiu compor, em outros no primeiro turno não, mas a nossa diretiva ainda está nessa expectativa. Caso não sendo nenhum partido da nossa frente, será um diálogo que a gente vai ter que efetivamente fazer a partir do dia 16. Bom, candidata, a senhora tem 30 segundos para falar com a população de Campinas. População de Campinas, gratidão por esse processo democrático maravilhoso, mas só acaba quando termina, eu sou Alessandra Ribeiro, peço o seu voto 65, conto com você, eu quero ser você, população à frente da Prefeitura Municipal de Campinas. Tenho experiência, nosso partido acumulou 32 anos participando de mais de 10 secretarias e é essa experiência e inovação, com muito diálogo e compromisso que a gente quer, para Campinas a partir de 1º de janeiro. Ok, candidata, eu quero agradecer a participação da senhora, muito obrigada por ter vindo aqui falar conosco e desejar sorte para a senhora. Uma boa tarde. Eu que agradeço, uma boa tarde e vamos para essa grande ação democrática da nossa cidade. Votem 65. Votem 65. Obrigado.